A partir de agora, a revalidação de diplomas de cursos de graduação à distância emitidos por instituições estrangeiras passa a ser de responsabilidade exclusiva das universidades federais credenciadas pelo Ministério da Educação. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A consulta às instituições credenciadas e a relação dos cursos oferecidos pode ser feita pela internet.